E aí 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 Primeira vez que esse espaço vem aqui enquanto eu tô aqui ó Tudo macinho Aí uns coitados desse vai pra casa de gente que não tem Atitude com a vida Que acha que tudo é pra matar E acaba matando Eu te garanto que todo dia vai vir agora Porque eu pus ração dos gatos aqui ó Todo dia de manhã vão vir Aí Como são mansinho Tá vendo Aqui onde eu tô tem Uma mata ali que Não sei se é do Padre Bento Mas Tem uma mata enorme ali Então eles devem ficar por lá E com certeza né Passar fome Procurando algo pra comer Eu nem sei o nome desse espaço Então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.